Malandro E se liga no pato E seca a poeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Só eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor de que tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata a rosinha Lá Malãs